Na dessa vida, essa minha vida Até a vida por você em frente a mim Eu só vagava fazendo história Noite após noite ao som do tamborim Você chegou pedindo pra ficar Você pediu pra eu te dar um ar Você sorriu e eu vi o mundo desabar Nada sabia dessa minha vida Até a vida por você em frente a mim Eu só vagava fazendo história Noite após noite ao som do tamborim Você chegou pedindo pra ficar Você pediu pra eu te dar um ar Você sorriu e eu vi o mundo desabar Se você me pede, claro que eu dou Vou te levar para o melhor lugar Afinal, quem sou eu para negar Que o universo veio me presentear Foi bonito te ver Você linda de viver Demais Demais que eu te beber Me faz querer viver Um pouco mais Foi bonito mais Foi bonito te ver Você me trazendo Faz sentir demais Faz sentir demais E te ver dançar Faz querer dançar Menina Você chegou pedindo pra ficar Você chegou pedindo pra ficar Você pediu pra eu te dar um ar Você sorriu e eu vi o mundo desabar Se você me pede, claro que eu dou Vou te levar para o melhor lugar Afinal, quem sou eu para negar Que o universo veio me presentear Se você me pede, claro que eu dou Vou te levar para o melhor lugar Afinal, quem sou eu para negar Que o universo veio me presentear Foi bonito te ver Você linda de viver Demais que eu te beber Me faz querer viver Um pouco mais Foi bonito te ver Você me trazendo Faz demais Me faz querer dançar Me faz querer dançar Menina Menina Vem dançar Vem dançar Vem dançar Comigo Menina 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 Vem dançar Foi bonito te ver Você me dá te viver Demais e te ver viver Me faz querer viver um pouco mais Foi bonito te ver Você me trazendo paz Demais e te ver dançar Me faz querer dançar Menina do ar